O que é o Homem e o Bugio? Por teorias que surgem ou somem, até hoje ninguém definiu Se o Bugio foi a origem do homem ou se o homem que foi do Bugio O Bugio se proveio do homem, se equilibra no seu meio ambiente E retira dali tão somente o que eles, sua flora e consomem Colocadas as cartas na mesa, porque o homem se veio do bicho Fere tanto sua mãe natureza, que o Bugio sobrevive sem isso Colocadas as cartas na mesa, porque o homem se veio do bicho Fere tanto sua mãe natureza, que o Bugio sobrevive sem isso Os efeitos do avanço ou regresso, põe o homem moderno em dilema Ou resgata seu ecossistema, ou se perde em função do progresso Pra evitar que algum ninho destrua, como tudo que já destruiu A inconsciência do homem, a inconsciência do homem recuo Ou entrega o planeta ao Bugio Colocadas as cartas na mesa, porque o homem se veio do bicho Fere tanto sua mãe natureza, que o Bugio sobrevive sem isso Colocadas as cartas na mesa, porque o homem se veio do bicho Fere tanto sua mãe natureza, que o Bugio sobrevive sem isso Pra evitar que algum ninho destrua, como tudo que já destruiu A inconsciência do homem recuo Ou se entrega o planeta ao Bugio Não poderia faltar um Bugio no CD falando sobre a natureza Defendendo a natureza, do amigo Ildefonso Melcharek E aí